Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Iniciativa, coragem para correr riscos, capacidade de planejamento, eficiência aliada à qualidade e à liderança são características que juntas formam um bom empreendedor. Pesquisas mostram que a taxa de empreendedorismo no Brasil é a maior em 14 anos. Ou seja, o brasileiro está cada vez mais atento aos avanços e oportunidades do mundo atual. No Líder Piauí de hoje, converso com um grande líder e empreendedor piauiense. O empresário e associativista Marcelo Portela é formado em administração pela Universidade Federal do Piauí, em processamento de dados. Ele possui também a MBA executiva empresarial. Teve os passos empreendedores do pai como bússola para a trajetória empresarial e hoje é sócio juntamente com seus irmãos Bruno e Camila na empresa Plásticos Festas, loja que se tornou referência no varejo de artigos para festas em Teresina. Marcelo Portela preside a Associação do Micro e Pequeno Empresário de Teresina, a Ampec, a qual visa o apoio à representatividade e o desenvolvimento dos pequenos negócios da cidade. Sua participação ativa como diretor socioambiental durante três anos na Associação de Jovens Empresários do Piauí, a AGE, foi crucial para o seu crescimento profissional e a paixão pelo associativismo. Assim, a proatividade e a articulação são características desse jovem motivado, sempre por metas individuais e sonhos coletivos. É casado com a empresária Samia Rodrigues e pai do Lucas Rodrigues de seis anos. E é com o Marcelo que eu converso agora. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Olha, que trajetória, hein? Você já é um jovem que já fez muita coisa aí. Muita coisa. Um empreendedor de sucesso, você se considera assim? Na verdade, às vezes eu fico um pouco na dúvida, né? Às vezes a gente tem essa mania de comparar com outras pessoas. Inclusive, fiquei surpreso pelo convite de participar do programa, porque eu assisti os outros entrevistados no YouTube e vi que tinha gente muito cabaritada, né? E eu até estranhei pelo convite, mas a gente fazendo um pouco da nossa retrospectiva, a gente vê que a gente fez um trabalho legal, apesar de ser pouco tempo. Sem dúvida. E você falou uma coisa interessante. A gente tem o costume de nos comparar com os outros. O que, na minha opinião, é talvez uma das maiores crueldades que fazemos com nós mesmos. Isso mesmo. Se nós nos compararmos com quem éramos no passado e com quem nós somos hoje, nós vamos ver, sim, uma trajetória de sucesso. Que é essa a sua trajetória. Você é um líder. Obviamente, para que você pudesse ser chamado a ser entrevistado aqui no Piauí, você despontou em algum momento ou está despontando como sucesso. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Você é um empresário hoje, junto com seus irmãos, Mas esse lado empreendedor foi forjado onde e quando? É legal você perguntar isso, porque nessa vida corrida que a gente tem, a gente acaba não tendo tempo para fazer essas análises do passado, né? De fato. E assistindo os outros programas, eu vi que essa ia ser uma das perguntas. E fiz essa análise, né? E vi que desde pequeno eu tinha, sim, esse potencial empreendedor. Lembro de quando eu tinha 10 anos de idade, eu vendia frutas. Eu tinha um barzinho do lado de casa, eu pegava aquela seriguela e vendia para o pessoal de lá. Lembro também que eu vendia aquele, que é pipa, né? Que a gente chama aqui de papagaio. Papagaio. Tinha um rapaz que fazia muito bem essa pipa. E só ele vendia no bairro. Aí eu pensei, por que não? Aí eu peguei a pipa dele, passei vários dias tentando fazer melhor do que ele. Igual ou melhor? Sim. E aí consegui fazer melhor do que ele e me tornei referência de vender pipa no bairro. Já tomou o mercado do seu concorrente. Isso, eu acredito, com 10 anos de idade. 10 anos de idade? 10 anos. 10 anos de idade. E aí na minha adolescência descobri uma paixão através do meu tio, que deve estar assistindo o Nevaldo, conheci a informática. Me apaixonei por tecnologia. E durante minha adolescência, até os 18 anos mais ou menos, minha paixão era a informática. Eu trabalhava com montagem de computadores, manutenção, desenvolvia sites e vendia até equipamentos. E nessa época eu lembro até que queria viajar para o Paraguai. Mas por conta do medo, né? Dessa visão mais cética dos meus pais em relação a esse lado empreendedor, pelo fato de ser jovem, eles não deixaram. Viajar para o Paraguai para comprar mercadorias e trazer para cá. O que era comum naquela época, né? Mas eu não consegui realizar esse sonho. Inclusive, pretendo ir em breve. E durante a minha adolescência foi basicamente a tecnologia que me chamou a atenção. E aí entrei na universidade, para administração. Entrei mais por teimosia. Porque eu via essa dúvida dos meus pais em relação a minha capacidade de entrar na universidade pública. Na época eu já cursava processamento de dados na ESP. E sempre via deles um pouco de dúvida em relação a minha capacidade. Eu estava tentando entrar como estudante de computação na Federal, mas não consegui. Porque na época era muito difícil. E aí eu deixei para lá. Você acha que essa dúvida dos seus pais vinha, adivinha de que? Sinceramente, eu não sei. Mas eu fiquei refletindo. Eu acho que é porque eles acreditavam no meu potencial e não tinham conseguido ainda passar nessa universidade. Sim. Mas em relação à computação, é um sonho pessoal. E aí resolvi tentar administração. Mas eu tentei mais por birra. Para provar para os meus pais que era capaz. Eu sabia que era capaz de passar na universidade pública. E aí fiz por birra. Passei. Me apaixonei por administração. E aí foi quando meu pai abriu uma outra loja. Que é essa que eu estou hoje. E aí eu pensei assim, por que não ajudar ele agora? Sim. Porque eu vi que ele já estava muito sobrecarregado. Ele já tinha duas empresas e abria mais uma. E vi que não ia ter uma pessoa que pudesse estar ajudando, né? Então eu pensei, vou fazer um teste. E aí foi quando eu entrei na loja e... Até então você tinha trabalhado em outras empresas. Empresas de outras pessoas. Na verdade era um freelance. Eu trabalhava montando computadores, fazia site. E cheguei a trabalhar sim em outra empresa, mas passei pouco tempo. E aí foi quando surgiu essa oportunidade de trabalhar na empresa dos pais. E consegui desenvolver o que eu aprendi na universidade dentro da empresa. E aí deu muito certo. E aí depois veio o meu irmão, minha irmã. E a gente meio que mudou a cara da empresa, né? A gente especializou a loja em produtos de festa. E deu certo. Tá dando certo. Tá dando certo, graças a Deus. Foi um mercado que vocês iniciaram praticamente? Ou já existia algumas empresas e você apenas... Já existia sim aqui em Terezinha. E o que você fez para se diferenciar dos seus concorrentes, Marcelo? Na verdade a gente tentou dar mais opções, né? A gente percebeu que o mercado de Terezinha de festa vinha crescendo e as empresas não estavam acompanhando. Até por experiência própria mesmo, né? A gente tentava fazer as festas e não encontrava os produtos em Terezinha. Então, como a gente já trabalhava com pouco desses produtos na loja, a gente resolveu só ampliar mais a diversidade dos produtos. Sim. E aí o que acabou dando certo, né? Perfeito. Como jovem empreendedor, você tem alguns desafios. Sim, muitos. Além de convencer os seus pais que você era capaz, você talvez tenha que convencer também os seus colaboradores. Quais são esses desafios que você tem, que você enfrenta no seu dia a dia como empreendedor? No começo foi difícil porque boa parte dos funcionários me viram crescer, né? E esses funcionários de muito tempo, de 20 anos de empresa, de 15 anos de empresa. Então, foi difícil porque eles imaginando assim, rapaz, eu vi esse moleque crescer. Não é possível que agora ele vai estar à frente da empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me coloquei na posição deles, tentando imaginar como eles pensariam a meu respeito. E fui trabalhando, conseguindo o respeito deles, mostrando que eu trabalhava através de resultados, de mostrar que aquela mudança que a gente estava fazendo em relação à empresa ia dar certo, trabalhava duro mesmo para dar certo. E, aos poucos, as coisas foram acontecendo de forma bem natural. Bem natural, através do seu trabalho. Isso. A questão da estratégia que você usou como criança, 10 anos de idade, onde você formava pipa, superou o concorrente, essa via empreendedora que você adquiriu já desde criança, isso veio do seu pai? Acredito que sim. Acredito que sim. Meu pai, ele sempre trabalhou no comércio, desde muito pequeno. Ele também trabalhava em Campo Maior, veio para a Terezinha aos 18 anos. E acompanhei ele muito de perto. Ele era um pai sempre muito presente. E a gente acaba, querendo ou não, entrando na onda, né? Sendo o herói, né? Isso, o herói da família. Vamos falar um pouquinho de sonhos. Mas, antes, eu vou chamar o nosso patrocinador, Intermed. Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar. Para produzir. Para divertir. Para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial, com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed empresarial. Colaboradores cheios de saúde. O tempo todo. 3230 7700. Marcelo, sonhos de infância. Você teve muitos. Já realizou muitos sonhos de infância? Ou tem alguns guardadinhos lá? Eu realizei um recentemente. Qual foi? Que foi viajar para a Disney. Opa! Eu acredito que tanto o meu quanto o de todo mundo que estava comigo, né? Porque eu acho que é o sonho de todo mundo conhecer a Disney. É verdade. Que no caso foi uma viagem de família, né? Ah, isso é bom. Hoje, enquanto adulto, enquanto pai, queremos até levar nossos filhos para realizar o sonho da gente, né? Exatamente. Foi muito legal. Você levou seu filho? Foi bacana a viagem? Meu filho, ótimo. É um sonho, né? É um sonho. É um sonho mesmo. É verdade. Vamos falar um pouquinho de Roda da Vida. Vamos. Nós temos um quadro aqui, Marcelo. Chama-se Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento INEX. Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX. O objetivo é que através da Roda da Vida você consiga enxergar um pouco as áreas prioritárias da tua vida. Perfeito. Dando nota a ela. Nota de 0 a 10. Essas notas, isso é importante que você seja o mais sincero possível com você mesmo. Que afinal de contas é uma ferramenta de autoconhecimento. Enquanto a gente vai para um intervalo comercial rapidinho, eu vou pedir que você preencha a nossa Roda da Vida, para a gente voltar e comentar um pouquinho sobre os resultados. Perfeito. Certo? Tá certo. Então nós vamos já já a um intervalo. Rapidinho a gente volta com o resultado da Roda da Vida do nosso entrevistado aqui, o Marcelo Portela. Tchau.